Você fazia o lazer de boa, o que você mais fazia nessa época? De lazer, como é que era? Era festas, era teatro, cinema, futebol, como é que era o seu lazer? Bem, o começo do meu lazer eu acho que foi com a maioria dos garulhenses, que foi no Bosque Maia. Então a maioria do meu lazer quando criança foi no Bosque Maia. A partir daí eu comecei a desenvolver a minha comunicação. Então foi uma pessoa sempre comunicativa, quando eu era pequeno eu fui uma criança extrovertida e tudo mais. E na minha adolescência eu fiz teatro, me formei em teatro na Escola Macunaíma, Escola Superior de Artes, ali na Sicília, em São Paulo. Então dediquei grande parte da minha adolescência, da minha infância ao teatro. Ao teatro na escola também, no Torricelli, tinha amostras de teatro. Todo semestre a gente fazia uma peça de teatro, ligado a algumas disciplinas, geografia, história. Então eu sempre participei dessa parte de comunicação, de artes, né? Também ligado um pouco à minha mãe, a mãe sempre foi dessa área também, área de artes. Então, fora o Bosque Maia, eu foquei mais essa parte aí do teatro, né? Então fiz teatro, até hoje eu gosto, gosto bastante. Acho interessante que a gente está resgatando um pouco disso na cidade, acho que faltam algumas questões de lazer. E sim, sempre fui muito contestador nessa parte aí. Então a gente defende a cultura aqui na cidade, acho que tem que ter mais... O seu Guarulhos de ontem, como é que era o seu Guarulhos? Como é que era Guarulhos para você ontem? Como é que você visualizava todo o movimento na cidade? Como é que você enxergava Guarulhos de ontem, o seu de ontem? Bem, eu acho que tem pessoas aí que podem falar melhor que eu, né? Mas eu acho que quando a gente traça um paralelo entre o Guarulhos de ontem e de hoje, a gente tem que falar um pouquinho também da política. Não quero focar muito nesse assunto, mas eu gosto. Nesse assunto eu quero entrar também, mas eu quero deixar para o final. Eu gosto, mas assim, por exemplo, Guarulhos de ontem tinha raízes ainda interioranas. Eu acho que uma grande marca de Guarulhos que vem se transformando é que antigamente as famílias se conheciam bastante, você era muito amigo do seu vizinho, você tinha liberdade de correr na rua, de brincar, você tinha uma questão aí de violência muito menor. Eu lembro da minha infância brincando na rua, indo na casa dos vizinhos, tendo uma afinidade maior. Eu acho que a gente está se transformando em uma cidade grande. Guarulhos antigamente era uma cidade muito dormitório, uma cidade interiorana, por mais que fosse uma cidade do lado de São Paulo. Mas a gente tinha aquela questão, né? O que eu mais lembro da minha infância era a minha avó dizendo, por mais que ela morava ali no bom clima, ela falava, ah, vou para Guarulhos hoje. Não tem isso, o pessoal que está de casa, que está nos assistindo aí, você já falou, vou para Guarulhos hoje, né? Estou indo para Guarulhos. O que quer dizer isso, né, pessoal? Estou indo para o centro, né? Então, o que eu lembro é essa questão, o pessoal tratava Guarulhos como uma cidade bem de interior. E quando falava de Guarulhos, não falava do seu bairro específico, falava do centro, né? Falava, vou para o centro. Vou para o centro, né? Mas não, vou para Guarulhos. E eu ia para Guarulhos, minha avó ia para Guarulhos com o ônibus 275, que é o cocaião, tinha cocainha e o cocaião, que era aquele ônibus grandão lá, o Armênia, né? Que ia lá para a Armênia, que era a ponte pequena naquela época. Então, o que mais marca a minha infância de Guarulhos é lembrar da minha avó falando que ia para Guarulhos, né? Que Guarulhos, na verdade, era o centro. Isso é uma característica do povo que realmente é radicado aqui há bastante tempo. Hoje a gente já não fala mais isso, né? Hoje Guarulhos não tem tantas fronteiras, assim. É uma cidade de testemunho, é uma cidade grande, mas eu sinto falta daquele pouquinho de cidade interior ainda que tinha. Eu acho que é bacana. E os seus irmãos? Quem são? Você tem irmãos? Quem são os seus irmãos? Tenho, tenho irmãos. Fala um pouquinho deles aí. Vamos lá. Os meus irmãos, eles são bem diferentes de mim, né? Eu sou o irmão mais velho, nós somos em três, né? E a minha mãe foi criada entre três irmãs, né? Era minha mãe, mais duas irmãs e posteriormente minha mãe teve três filhos. Eu sou o mais velho, tenho 27 anos, eu tenho irmão dois anos mais novo, tenho 25 e tenho uma irmãzinha de 15, né? Então, o meu irmão de 25, ele é formado em designer gráfico. Ele fez designer gráfico na escola, lá em São Paulo, agora esqueci a faculdade, mas enfim. Ele estudou em São Paulo, estudou na Escola Federal de São Paulo e ele já deu adeus para a nossa cidade, né? Se ele mora lá no Ipiranga, trabalha lá no Ipiranga, mora no Ipiranga, ele não está mais aqui em Guarulhos. Ele não quis ficar na nossa cidade, ele alçou voos lá na capital paulistana. A minha irmã, ela tem 15 anos, mas também estuda lá em São Paulo, na Escola Federal de São Paulo, né? E, por enquanto, está aqui em Guarulhos, né? Vai para lá estudar lá. É, mas eu acho que meu irmão também vai cooptar ela e vai levar para São Paulo. Enfim, eu já não, eu já tive raízes bem fixadas aqui, né? Então, sempre estudei aqui, procurei fazer a minha vida empresarial aqui. Na minha família, eu estou à frente aí de uma empresa chamada Neurofire, que é uma empresa que já está há quase 20 anos aqui em Guarulhos, que cuida de engenharia contra incêndio, parte de bombeiro, né? A minha formação também é essa, parte técnica de bombeiro. Então, eu não pretendo, não me vejo saindo daqui, né? Meus outros dois irmãos já estão pensando em alçar outros voos, né? Bom, vamos falar um pouco da sua mocidade aí. Vamos, deixa eu dar um enter aqui. Vamos ver o que está acontecendo aí. Voltou lá? Voltou. Voltou. Aí, voltou. Mas acho que não está... Voltou ao vivo aqui. Voltou ao vivo para a gente... Ah, tá. Aí, voltou. Três, dois... Foi um intervalo, né? Estamos de volta. Estamos de volta, né? E aí, pessoal? Com o nosso programa Guarulhos de Ontem e de Hoje, com o nosso entrevistado ilustre da geração de Guarulhos de Hoje, nosso querido colega, vereador Rafa Zamprônio, e nós estávamos aqui justamente falando dos irmãos dele, e agora eu quero que ele fale um pouco aí da sua juventude, como é que foi a sua juventude. Quer dizer, você ainda é jovem, né? Opa, obrigado. Você está praticamente saindo da adolescência para a maturidade. Conta um pouquinho desse pedaço aí da sua vida para nós. Foi um pedaço que passou muito rápido, porque eu já vinha de um trabalho em 2012, quando eu tinha 21 anos, doutor Nelson, eu fui candidato a primeira vez com 21. E dos meus 18 até os 21, foi um amadurecimento muito rápido. A gente teve que amadurecer rápido por dois motivos. Um, por questão empresarial, né? Eu sou o único dos três irmãos que eu tenho que quis manter para frente a empresa da família. E quando você se doa para uma empresa familiar, você acaba tendo, primeiro, que amadurecer muito. Porque você levar um negócio familiar é uma coisa muito séria. E Guarulhos foi constituído de empresas familiares, né, Antônio? O senhor conhece mais do que eu a história da nossa cidade, pessoas importantes. Foram pessoas que não desistiram do seu negócio e continuaram a tocar o seu negócio familiar. Então, mais de 30% das empresas que nós temos aqui em Guarulhos são de comerciantes e empresários familiares, né? Que passam o seu ofício de pai para filho. Então, quando o meu irmão decidiu ir para São Paulo, a minha irmã decidiu ir para outro tipo de carreira, só eu me vi responsável pela empresa. Então, dos 18 anos até os 21, eu tive que amadurecer rápido, melhorar a minha questão de gestão, né? Então, a gente fez gestão administrativa e marketing, trabalhei na parte de gestão financeira, desde que na questão técnica e da área do corpo de bombeiros, para a gente poder não deixar o negócio da empresa, a empresa da família acabar se dissipando, né? Então, foi mais ou menos isso. E depois dos 21 anos, a gente acabou focando mais na área da política, foi candidata a primeira vez. Então, você praticamente, a sua mocidade aí para a adolescência, para a maturidade, foi só realmente trabalho, trabalho e trabalho. Trabalhei bastante, né? O pessoal vê a gente, doutor Nelson, assim, ah, pô, é Rafa é novo e tal. É um exemplo pessoal que deve ser seguido, né? Mas a gente trabalhou bastante, a gente não vem do nada, né? A gente tem uma história aí, então, teve que realmente se preparar bastante, né? Então, foi mais ou menos isso. Maravilha. Bom, agora, eu queria também que você me dissesse, eu vou entrar numa seara muito particular. Você não é casado? Não. Não. Aí, mas na moda? Não, também não sou casado, não namoro. Se tiver aí, pessoas interessadas, estamos aí. Solteirão, hein? Um belo rapaz aí, solteirão. Estamos aí. Olha, as meninas solteiras estão nos assistindo aqui, né? Não tive ainda condições, já tive alguns namoros aí na minha vida, mas não tive condições aí. Especialmente, assim, qual é o lazer que realmente você tem o prazer de... E se você se dedica a algum lazer do seu próprio prazer, o que você tem feito?